E aí galera, tudo certo? Estamos aqui de férias, mas vamos responder o ESC B&D de férias. Tô aqui na Califórnia, após o sol incrível, Brunelos, Maria, dá uma olhada. E vou responder a pergunta da galera que mandou pergunta pelo Twitter. Então vamos lá, primeira pergunta da Mônica, Mônio Rodrigues. Vamos lá Mônica. Está nos planos de vocês fazerem shows para os brasileiros que moram fora do país? Diz que sim, Atlanta, espera vocês. Olha que lirado, cara, Atlanta. Olha, claro, que artista que não sonha fazer show fora do Brasil, né? Então espero que seja em breve. E eu ouvi falar, ouvi falar que esse ano vai ter turnê internacional. Então fiquem ligados que provavelmente vai rolar esse ano show fora do Brasil. Não sei se é Atlanta, etc, mas vai rolar. O DVD terá músicas novas? Quantas? Então, o DVD a gente tá querendo gravar umas 18, 20 músicas, né? Então, a gente vai repetir as músicas do CD, todas. Fazer uma versão ao vivo, obviamente. E gravar mais 10, assim, 8 ou 10 músicas, todas inéditas. Eu, particularmente, tô escrevendo bastante. Mandei algumas coisas já pro Dudu. E eu tenho certeza que vai ser sucesso alguma dessas composições. Então, muito obrigado por escutar as minhas músicas que eu escrevi. Eu gosto muito de escrever. Pra quem não sabe, escrevi bastante coisa aí do B&D. Então é massa. Adoro. E o David, tem vontade de fazer alguma? Eu vou fazer mais algumas. Vou fazer uma tatuagem, inclusive, aqui na Califórnia. Vou fazer uma tatuagem pra marcar essa viagem que tá sendo inesquecível pra mim. Esse lugar é incrível. Olha só. Mais uma vez com vocês. A Ana Carolina. Gosto muito da Ana Carolina, hein, Ana? Um beijo, hein? Tá me perguntando. Davi, brejo ou guitarra? É uma pergunta difícil de ser respondida. Aí você me pegou, hein, Ana? Depende da ocasião, né? Guitarra, guitarra é meu ganha-pão, né, cara? Música é meu ganha-pão também. Então eu tenho respeito muito. Tenho carinho muito grande pela guitarra, pelo instrumento. Que, pô, se não fosse pela guitarra, eu nunca teria tocado numa banda que o Bruninho tinha. A gente não teria se conhecido. E não ia ter o Bruninho Davi. A guitarra tem uma importância muito grande. Mas a cerveja é uma segunda paixão, né? Segunda paixão. Eu tenho planos de ter minha própria cervejaria. Fiz vários cursos de cerveja. É muito gostoso. É que a guitarra já é uma coisa antiga na minha vida. Então, não que ela seja menos importante. Mas ela já é presente, assim, entendeu? Já faz parte de mim. A cerveja, como é uma coisa nova, eu tô gostando de aprender cada dia mais. Então, hoje, 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 como eu tô de férias ainda, eu fico com a cerveja. Hoje eu fico com a cerveja. Mas é uma pergunta bacana. Qual a origem do apelido Roni, Roni, Roni do Davi? Então, essa eu vou deixar pro Davi responder, né, Roni? Roni é sempre. Davi responde essa. Eu não sei de nada, entendeu? Eu sou o cara que mais sabe, menos sabe da turma. Uma pergunta legal, bacana. É da... Arroba Reis da Lisboa. Olha, Lisboa, sério de Portugal. Vocês se inspiram em algum cantor internacional nas suas músicas, melodias? Olha, eu me inspiro muito. É... O artista gringo, assim, vou falar, diferente, assim, ele tem uma cultura de estudo, de som, um pouco diferente da gente, né? Então, é claro que a gente tem que se inspirar pra buscar referência de timbres, de som. São artistas fantásticos, assim, exemplo, o próprio John Mayer, que eu, particularmente, gosto muito. Eu sou guitarrista, então, eu me inspiro muito pra tocar, pra fazer os arranjos. Nesse último disco, depois das três, eu usei alguns timbres bem parecidos com o John. Ó, John in tune, né? Parça. É... Eu gravei as guitarras e os violões, então, pra mim foi bem legal, bem bacana. É... É... Ah, vários outros, cara. Muita... Muita referência, muita, 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 muita mesmo. Agora a Mônica Rodrigues perguntou. I wanna know which part of English is harder to learn to you? Listen or speak? Listen. Escutar é muito pior. Eu tô aqui, eu estudei um pouquinho com a galera, mas chegou aqui, a galera fala muito rápido. Eu não consigo entender direito às vezes, mas mesmo assim, eu tô me virando e tá sendo muito legal. E... É isso. Isso é Califórnia, isso é América, isso é férias. Eu nem sei o que que é. Então, um abraço a todo mundo, um beijo pra vocês, amo todo mundo. É... Até o próximo ask, que vai ter mais um ask aí durante as férias. Então, mandem as suas perguntas pelo Twitter. Um beijo e se cuidem. É nóis, galera! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.